Para essa receita, eu vou usar duas abobrinhas grandes, tá, gente? Essas abobrinhas eu já lavei, higienizei, tá? Se você tiver escovinha, passa. E vamos cortá-las, olha, no sentido do comprimento da abobrinha. Dessa maneira. Vamos cortá-las em fatias. Em fatias mais finas que você puder, tá, gente? Olha, em fatias dessa forma, ok? Pronto, agora vamos fazer o recheio. Para o recheio, eu vou usar 300 gramas de ricota, que eu vou esfarelar essa ricota. Vou temperar essa ricota, vou usar uma pitada de sal, duas colheres de sopa de azeite, Orégano a gosto, pimenta também a gosto. Vou pegar cada fatia de abobrinha, vou colocar um pouco do recheio e vou enrolá-la. Lembrando que quanto mais fina você cortar a abobrinha, melhor fica, tá, gente? Para ela não ficar abrindo. Olha, desta forma. Vou cobrir as abobrinhas com 200 ml de um bom molho de tomate, tá? Esse molho eu acrescentei sal, pimenta e umas folhinhas de manjericão, tá, gente? Por fim, vou adicionar queijo parmesão a gosto, tá, gente? E vou levar ao forno em 200 graus por 30 minutos. Está pronta, gente, aqui a nossa abobrinha low carb. Levou 30 minutos no meu forno, ok? Olha que delícia, hein, gente? Perfeita essa abobrinha para você fazer para o seu almoço, janta, maravilhoso, hein? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe o vídeo. Até a próxima!